A área de UX Design é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de produtos digitais em conjunto com a equipe de Y-Design e outros profissionais. O UX, ou User Experience, foca na experiência de interação do usuário com a interface. Oi, designers e criativos! Tudo bem? Esse vídeo faz parte da série Áreas de Atuação do Design Gráfico. Caso você queira conhecer as outras áreas, vou deixar no card aqui em cima a playlist completa. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a área de Y-Design, que apesar de serem constantemente usadas como sinônimos, são áreas um pouco distintas. Nem sempre um mesmo profissional vai executar essas duas atividades. Especialmente em agências, essas questões são bem divididas. O Y-Designer foca na construção de um produto digital. É este profissional que vai pensar nos botões, ícones, cores, fontes e a criação dos elementos gráficos. O X-Designer se concentra na experiência do usuário. Este profissional desenvolve o fluxo do produto, realiza pesquisas com o usuário, analisa a interação e avalia também a eficácia desse projeto. Ele vai observar o usuário interagindo com a interface e vai passar para o Y-Design, como a construção visual pode ser desenvolvida. E agora que você já sabe a diferença entre esses dois profissionais, vamos entender o que o profissional de UX faz na sua rotina de trabalho. O UX é responsável por desenvolver soluções com base na experiência antes, durante e após a utilização de um produto digital. Para que você entenda melhor, imagine se abrindo um aplicativo de um e-commerce para fazer a sua primeira compra dessa loja. Todo caminho que você percorre para se inscrever, fazer o login, navegar nos produtos, colocar algo no carrinho, finalizar a sua compra, acompanhar o rastreio, devem ser cuidadosamente planejados pelo UX-Designer para que você tenha a melhor experiência possível com essa compra. Cada pessoa manuseia um produto digital de uma forma diferente de uma para a outra, com base nas suas experiências, facilidades e desafios. E o compromisso do UX-Designer é garantir a acessibilidade e a facilidade de manuseio para todos esses usuários. E para que o designer entenda a jornada que esse usuário passa ao navegar no produto, é necessária uma pesquisa e um acompanhamento com o maior público de usuário possível. A missão é garantir a facilidade de uso, eficiência na execução das tarefas e transmitir a mensagem adequada. E para executar um projeto grandioso e funcional como esse, alguns conhecimentos são necessários além de toda a base do design gráfico, especialmente porque o UX-Designer trabalha com uma visão mais técnica, com uma parte mais técnica e menos visual. Pesquisa do usuário O UX-Designer realiza pesquisas para entender as necessidades, comportamentos e objetivos dos usuários. E essas respostas, elas podem ser coletadas por uma ou mais metodologias de pesquisa, como entrevistas em grupo ou individuais, questionários e até mesmo a observação. E depois dessa pesquisa, é realizada uma análise destes dados. Desenvolvimento e análise de personas Com o objetivo, criar as personas de usuário, que vai colaborar na escolha e na seleção das pessoas certas para participarem dessa pesquisa e ajudar a equipe a compreender melhor para quem o produto final está sendo projetado. Fluxo do usuário O UX cria fluxos do usuário, que definem como será a interação e navegação dessas pessoas nas páginas para realizar tarefas específicas dentro desse produto digital. Por exemplo, se um usuário entrevistado vai fazer uma navegação no produto e acaba clicando em um botão sem querer, sem a real intenção, Este pequeno erro de usabilidade é considerado no momento de criar o fluxo do usuário para que este erro seja consertado pela equipe de design e o projeto seja melhorado. Arquitetura da informação Projeta, estrutura e organização das informações deste produto determinando como as informações são agrupadas e apresentadas para o usuário. É o momento de estruturar o produto ou serviço digital com a finalidade de criar uma navegação, a hierarquia da página e as próprias categorizações. Este processo é baseado na pesquisa, no fluxo do usuário e depois é repassado para o iDesigner fazer o desenvolvimento do visual desse site. Prototipagem Depois de realizar todas as pesquisas, considerar o fluxo do usuário, é necessário criar um protótipo desse produto ou serviço digital para que ele passe pelo teste de usabilidade. O protótipo que o UX e o iDesigner desenvolvem é muito semelhante ao produto final, mas o projeto não é completamente finalizado porque esse produto ainda vai ser testado e pode passar por novas alterações até que cheguem na versão melhor. Teste de usabilidade É necessário fazer um teste de usabilidade para que esses usuários interajam com o protótipo e o UX designer possa encontrar um possível erro de navegação ou de interação. Os resultados são utilizados para fazer melhorias no design, corrigir esses problemas e criar a versão final. Coleta de feedbacks e análise de resultados Apesar do produto chegar em uma versão final para ser lançado no mercado, é necessário coletar e incorporar feedbacks contínuos para que esse produto seja constantemente melhorado e se mantenha ativo no mercado. Analisar dados e métricas são importantes para avaliar o desempenho do produto e especialmente analisar se a experiência do usuário está sendo boa com aquele produto. E também é possível identificar áreas de melhoria para estar em constante evolução. E para que o UX designer desempenhe o seu papel, alguns conhecimentos são fundamentais para o desenvolvimento dos projetos. Design gráfico é um conhecimento fundamental, porque mesmo que este designer não desenvolva necessariamente a parte visual, a parte estética do site, ele trabalhará em conjunto com o UI designer, então esses profissionais precisam se comunicar adequadamente e ele também vai precisar realizar uma boa arquitetura da informação. As metodologias de pesquisa para aplicar o método correto na hora de fazer uma pesquisa com o usuário e fazer a coleta correta desses dados e adequada para determinado tipo de projeto. Psicologia do usuário para compreender os princípios de psicologia, para criar designs e fazer as pesquisas que atendam às expectativas das pessoas. Acessibilidade para criar designs que contenham o menor número possível de barreiras cognitivas, visuais e até mesmo de usabilidade para todas as pessoas. Design thinking que vai ajudar a criar a definição do problema e até mesmo a geração de ideias para esses projetos. E ferramentas de criação para desenvolvimento do protótipo junto com o UI designer. O mercado de trabalho para o UX designer é muito promissor e está em constante evolução e crescimento. A demanda por profissionais de UX designer é alta, porque empresas de todos os setores buscam melhorar a experiência do usuário em seus produtos e se destacarem no mercado. E as empresas estão cada dia mais reconhecendo a importância de gerar essa boa experiência para os usuários em seus produtos digitais. Profissionais de UX designer podem encontrar muitas oportunidades em diversos setores, incluindo tecnologia, saúde, finanças, varejo, entretenimento, educação e muito mais. Se você pretende migrar para a área de UX designer, saiba que é muito valorizado, possui muitas oportunidades, mas para que você conquiste boas vagas de trabalho é um mercado bem concorrido também e você vai lidar, você vai disputar com profissionais com excelentes currículos e portfólios. Invista em aprendizado e adquira os conhecimentos de design gráfico aliados a outros assuntos que conversamos anteriormente. E você pode trabalhar como freelancer ou CLT. Como CLT, ou seja, empregado por uma empresa, você vai encontrar possibilidades de trabalho, tanto na maneira remota quanto presencial. E essa é uma área com muitas possibilidades de trabalho para o exterior também. Como freelancer, também existem muitas oportunidades, mas você pode encontrar alguns desafios, como encontrar outros profissionais para trabalhar com você dentro dos projetos de maneira colaborativa. Talvez você terá que ser aquele profissional mais completo que realiza o X e o iDesign juntos. E dentro de uma grande agência, o X Designer pode ter atribuições e tarefas diferentes de uns para os outros, dependendo das experiências e do nível profissional. E existem muitos conteúdos sobre o X Designer que você pode estudar através da internet. Também existem excelentes opções de livros, mas tome muito cuidado, porque como é uma área em constante crescimento, você precisa buscar por livros que são mais atuais. No Instagram, você pode encontrar a Nina Talks, que além de ser o X Designer, também é TEDx Speaker. Ela é uma figura bem influente no mercado, e se você já estudou o i e o X Designer em algum momento, você já deve ter se deparado com algum conteúdo dela. Também tem um perfil do Gabriel Silvestre, que ensina o X Designer do zero para quem deseja começar. No YouTube, você encontrará criadores como o Felipe Santana, o Fê e o X, que cria vídeos tanto para o X quanto para o iDesign. Quem também cria conteúdo sobre a área é o Chief of Design, o David Jart, que eu já comentei e já recomendei outras vezes aqui no meu canal. A área de wax design é a área de atuação do design gráfico que faz o teu olho brilhar? Me conta aqui nos comentários que eu quero conhecer você melhor. Agora eu vou deixar na tela dois vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!